A Segunda Guerra Mundial foi entre 1939 e 1945. Nesse período, 70 milhões de pessoas morreram e pela primeira vez foi usado um artefato nuclear. Vamos conhecer um pouco mais da história na reportagem de Carolina Becker. 1944. O jovem dentista Rosenthal, então com 23 anos, foi voluntário para lutar durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha o desejo de ajudar na luta contra o nazismo. Foram vários dias em um navio e sete meses em um acampamento na Itália. A travessia levaram 14 dias. Quando cheguei no porto de Nápio, vi muitos navios ali perto do porto, mais ou menos bombardeados. E lá fomos para o nosso acampamento na cidade de Stafford. Frio, doenças, companheiros que eram perdidos na guerra e também amizades que se construíam em momentos improváveis. Lembranças de quem protagonizou momentos históricos. Nós estávamos na cidade de Stafford, que era um acampamento. Começamos com 5.500 homens e acabamos com 2.000 e pouco. O tenente Rosenthal hoje tem 94 anos. Ele foi do último escalão da Força Expedicionária Brasileira que foi para a Itália na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. 70 milhões de pessoas morreram. O Brasil declarou guerra aos países do chamado eixo, Alemanha, Japão e Itália, em 1942, depois que navios brasileiros foram atacados pelos alemães. Além do Brasil, entre os países aliados, vencedores da guerra, estavam Estados Unidos, França, China e União Soviética. Com o rompimento das relações comerciais do Brasil com os países do eixo, devido ao ataque dos japoneses aos americanos em Pearl Harbor, em 1941, os navios mercantes brasileiros passaram a ser alvos dos submarinos alemães. E tiveram vários navios afundados e chegaram cerca de 1.500 brasileiros mortos por submarinos alemães. Enfrentaram o frio intenso e os alemães, que tinham muita experiência em campo. Tudo isso, na época, levantou dúvidas sobre a capacidade dos pracinhas brasileiros. E foi assim que surgiu o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Isso surgiu na época que havia uma brincadeira, que o pessoal dizia que é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para uma guerra. E o Brasil foi para a guerra, então a cobra fumou. Lutar contra regimes totalitários e opressores, ajudar a garantir a liberdade no Brasil e no mundo. Para o ministro da Defesa, Jacques Wagner, esses são os legados da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Essa vitória foi definitiva para que efetivamente a liberdade, a democracia e a justiça pudessem imperar no mundo. Nós conseguimos derrotar uma proposta absurda, autoritária, que pregava uma população superior, uma classe superior em relação a todos os demais, que era a pregação do nazi-fascismo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti